Oi Carol, a gente veio aqui até esta colônia de férias para mostrar para os pais uma opção para o que fazer com que os filhos aí nesse período de dezembro, que as crianças estão em casa, estão um pouco ociosas, nesta colônia de férias, por exemplo, as crianças têm aula de teatro, têm aula de vídeo e dança, além da já as tradicionais atividades físicas. Nós vamos entrar aqui um pouquinho para mostrar um pouco da aula de música e de dança. Eu vou começar com a Tirza Sodré, ela é professora. Tirza, me conta um pouquinho do que eles estão fazendo, quais as atividades estão sendo desenvolvidas. Sim, eles estão desenvolvendo a atividade do canto, mas também junto com o canto eles também estão fazendo artes plásticas, estão desenvolvendo a motricidade, estão desenvolvendo a coordenação motora fina também. Eles também vão fazer colagens, vão fazer exposição também de artes. Enquanto eles estão cantando, aprendendo as músicas, eles estão fazendo artes e vai ter uma exposição também. Além do coral, no final da semana também eles vão expor as artes dele para os pais. Então, Tirza, é diferente, né? Em vez daquelas tradicionais brincadeiras de atividade física, né? Que as crianças ficam correndo para lá e para cá, sempre com atividades coordenadas. Nessa colônia de férias, vocês estão trazendo também as atividades lúdicas, não é isso? Isso, tem de tudo um pouco. Tem a parte que eles vão para o circuito, que hoje é o circuito do Tarzan. Então, eles têm a parte de correr, de brincar, mas também tem a parte que eles aprendem de uma forma divertida também. Vamos mostrar um pouquinho da brincadeira deles, da música, vamos lá? Carol, nós viemos então conversar com a Nara Gurgel, ela que é responsável, terapeuta compassional, responsável pela colônia de férias. Nara, como é que foi montada essa programação? Porque eu vi na nossa visita que além das atividades físicas, as crianças também têm atividades lúdicas. Como é que foi a montagem dessa programação? A nossa colônia de férias, ela tem um diferencial de que é para promover o desenvolvimento de competências e habilidades das crianças. Então, nós temos a parte que é motora, psicomotora, criança antes de qualquer atividade, ela passa por atividade física, esporte, circuito psicomotor, para o desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio e, posteriormente, ela passa por uma série de atividades que também são cognitivas e socioculturais. Era toda desengonçada. Então, tem uma preocupação com o desenvolvimento da criança, foi todo pautado no desenvolvimento da criança e nos padrões de desenvolvimento de 2 a 10 anos de idade. Agora, Nara, por que é importante tirar as crianças desse sedentarismo durante as férias? Porque o período de férias, as crianças saem daquela rotina de escola e tal e ficam mais tempo em casa, vindo TV. Por que a importância de se promover atividades nesse período que elas estão paradas? Na verdade, para seguir uma lógica de desenvolvimento. A criança que fica em casa muito tempo com televisão, sem fazer nada, ela pode não estar desenvolvendo as competências e as habilidades que são propícias para a fase do desenvolvimento que elas estão passando. E, assim, na verdade, a nossa intenção não é que colocar para elas fazerem coisas, ficarem fazendo coisas, né? Passar tempo, mas para que elas estejam se desenvolvendo. É um espaço que vai oportunizar uma situação de desenvolvimento. Agora, Nara, também tira a criança daquela fase solitária, né? Porque em casa, a maioria das famílias hoje, no Brasil todo, não só aqui no Maranhão, mas a maioria das famílias tem mais ou menos 2, 1 ou 2 filhos, a criança geralmente fica presa àquele ambiente de casa, né? Aqui não, ela pode, talvez, conviver com outras crianças, é isso mesmo? Também, exatamente. Além do ritmo, né? A criança estava no ritmo da escola, de repente ela para e a gente ouve muito, né? Nas nossas pesquisas, nós ouvimos muito de escolas, dizendo que as crianças, quando elas retornam no período de férias, algumas crianças, elas demoram a pegar o ritmo, né? Então, acaba que dentro das atividades na recriar, a gente pensa em atividades que elas não vão achar que elas estão em escola, mas elas continuam no ritmo de atividade que exige delas que elas estejam em desenvolvimento. Tá, obrigado, viu, Nara? Então, Carol, para os pais que ainda não sabem o que fazer com as crianças, é uma boa dica levar para a colônia de férias, para que eles possam se desenvolver de uma forma socioeducativa, ou seja, vão estar aí brincando, mas também aprendendo. Voltamos com você, Carol.